Olá! Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Meu nome é Victor, do canal Horta na Varanda. E hoje o nosso vídeo está lindo, sabe por quê? Porque vai envolver samambaias. Eu estou recebendo muita mensagem no WhatsApp falando Victor, pelo amor de Deus, eu já compro samambai na floricultura e nunca tenho resultado, nunca dá certo aqui em casa. Fica feia, fica amarelada, não cresce, derfinha, fica só aquela coisa ruim. Presta atenção nesse vídeo-aula que eu quero te dar sobre samambai, principalmente a dica de adubação para você fazer crescer e deixar mais bonitona também. Mas antes já esmaga no like para você que está chegando, não conhece o nosso canal, se inscreva e compartilha com o máximo de pessoas. Vem com a gente! Vamos ouvir! Então vamos lá, meu querido amigo e minha amiga. Antes da gente começar na adubação, a gente tem que entender uma coisa muito importante sobre as samambaias. Lembrando que samambaia é planta de claridade, ou seja, não adianta colocar samambaia num só, porque senão ela vai ficar forreca, vai ficar feia, vai ficar falhada, vai ficar abarelada. Tá bom? Se a tua samambaia está no sol, bota para claridade. Agora eu vou te dizer uma coisa muito importante também, que vale muito lembrar sobre as samambaias, é o seguinte, ela não gosta de vento em excesso nas folhas, vento quente principalmente, porque senão ela vai adivinhar. Agora eu quero te passar essa adubação principalmente para você que está sofrendo com samambaia feinha, forrequinha. Vamos lá! O que a gente vai precisar fazer para a gente ter uma samambaia bonita, grande, verde, pega 2 litros de água, preferência água sem cloro. Você vai correndo em agropecuária, floricultura, e tenta encontrar esse adubo aqui, indispensável para a samambaia. Um adubo chamado farinha de osso, você encontra em qualquer casa de jardinagem ou floricultura, tá bom? Custa bem baratinho. Em 2 litros de água, a gente vai colocar 2 colheres bem cheias de farinha de osso. Pronto, gente, colocou as 2 colheres de farinha de osso, a gente vai mexer muito bem até dissolver bem a farinha de osso. Lembrando que a farinha de osso é rica em fósforo e potássio, principalmente o fósforo, ou seja, o fósforo é responsável para fazer a frutificação, a florescência e principalmente ajudar as plantas que estão falhadas a recuperar e ficar mais bonitona. Lembrando uma coisa muito importante, a samambaia ama um adubo chamado humus de minhoca. Já publiquei um vídeo passado aqui sobre ele. Se você ainda não assistiu, já corre lá para assistir, porque você vai alternar. Uma vez você usa o humus de minhoca e depois você usa esse adubo aqui. Pronto. Mexido muito bem, o que a gente vai fazer agora? A gente pega a farinha de osso que já está em forma líquida, uma explosão de nutrientes. A gente vai correr na nossa samambaia, que está feinha, furreca. Vamos molhar de sete em sete dias. Qualquer tipo de samambaia que você tem. Samambaia havaiana, samambaia dala, samambaia mini. Você aplica de sete em sete dias para você ter uma samambaia bonita. Lembrando uma coisa importante também. Você vai fazer a aplicação hoje de farinha de osso. Daqui sete dias você corre para fazer o humus de minhoca. Depois de sete dias você faz a alternação com a farinha de osso novamente. Aí você vai estar sempre alimentando a tua samambaia, deixando ela mais bonitona desse jeitinho aqui. Olha que samambaia de excelência, que espetáculo de samambaia. Olha a cor dessa samambaia. Olha a diferença de uma para a outra, gente. Essa daqui eu nunca tinha feito a aplicação ainda para você ver a real diferença. Essa está desse jeitinho um pouco falhada, olha só. Estou começando a primeira vez a aplicar nela. Essa daqui já é minha há tempos e tempos. Não falho nenhuma aplicação de sete dias com essa daqui. Olha só como ela fica bem verde, bem viva. Vê que tu horta na varanda está aqui para te ajudar. Primeiramente para você que chegou até aqui no finalzinho e não esmagou nesse like. Esmaga no like porque o teu like aqui é muito importante para a gente. Vai ajudar muito o nosso canal. Compartilha com o máximo de pessoas e até a próxima. Corre para fazer hoje essa adubação para você deixar a tua samambaia linda, maravilhosa, gostosa e poderosa. Até a próxima e um grande abraço.